Oi galera, eu estou aqui com esse segundo vídeo para explicar, muitas pessoas me perguntaram como que eu fiz para fazer essa esteira já conectada um módulo no outro e eu vou fazer esse vídeo para explicar como é que eu cheguei a essa solução, todos os testes que eu passei de mudanças de medidas e mudanças de parâmetros da impressão em si e também vou usar esse vídeo para explicar mais ou menos como é que funciona a impressão 3D. Muita gente também perguntou como assim uma impressora 3D? Na verdade é bem mais simples do que parece, eu acho que vai ficar bem claro depois do vídeo como é que uma impressora 3D funciona e durante o vídeo eu vou até passar por alguns tópicos meio técnicos, mas que vai ajudar algumas pessoas e alguns outros bem básicos para a galera que não trabalha ainda com impressora 3D conseguir entender como é que funciona. Bom, a melhor forma de entender como funciona uma impressora 3D é lembrar de uma pistola de cola quente. Uma impressora 3D é basicamente uma pistola de cola quente super precisa com os motores que fazem ela fazer um desenho específico no formato do objeto que você quer fazer. Ela vai desenhando esse formato camada por camada e depois de um monte de camadas está lá o objeto 3D. Eu vou mostrar aqui como é que é a minha impressora que é muito parecida com a grande maioria das impressoras. Ela tem esse carretel aqui de plástico, é um carretel, um tubo de plástico que sai e entra aqui nessa cabeça de impressão aqui. Esse plástico é derretido e aqui embaixo ele é estrudado por essa pontinha. E esses motores aqui, a mesa em si, eles se movem e faz essa cabeça fazer o desenho ali da peça. Eu vou tirar essa, esse pedacinho de estrela que eu acabei de imprimir aqui para mostrar para vocês, para mostrar alguns conceitos aqui da impressora. Eu vou tirar esse pedacinho aqui para mostrar para vocês, para mostrar para vocês, para mostrar para vocês, para mostrar para vocês, para mostrar para vocês. Bom, esse aqui acabou de ser impresso ali, se você olhar bem de pertinho, você percebe que tem as linhasinhas. Você vê pela escala, em comparação com o meu dedo aqui, que é uma peça bem pequenininha, então é bem preciso esse método que essa impressora usa. Essas peças daqui, a peça na verdade é assim, essa parte aqui é um suporte que ela tem que criar, porque a impressora, imagina que ela vai cuspindo o plástico ali, ela não consegue cuspir o plástico no ar e o plástico fica preso, auto sustentado no ar. Então, isso daqui se chama de suporte, que é um plástico que a própria impressora também expele, mas que só serve para apoiar um pedaço, esse pedaço aqui no caso, ele precisava desse apoio para ele não cair para baixo. Eu tenho até um teste aqui que eu tentei fazer sem o apoio, aí dá para entender bem o que acontece. Aqui ó, essa peça estava assim, aí quando a cabeça de impressão chegou nesse lugar aqui, como não tinha o apoio embaixo, o plástico, como ainda estava derretido, ele ainda não tinha solidificado, ele abaixou e ficou com essa imperfeição aqui. Então, não consegui fazer funcionar sem esse apoio e tive que botar esses apoios aqui. Esses apoios, eles vêm ligeiramente separados, ele tem uma camada de distância, então muitas vezes você consegue tirar ele até com a própria mão. Deixa eu ver. Não vou forçar a barra não, vou pegar um alicatezinho aqui. Nossa, veio bem colado esse. Aqui dois pedacinhos de coisa que tem que chegar depois aqui e com muito cuidado tirar essas sobrinhas do suporte. O suporte, sempre que possível, é bom imprimir sem ele, porque ele deixa essas sobras, às vezes, que você tem que ver com uma lixa aqui para limpar. Mas, sempre que possível, né? Tem vezes que não é possível, não quero o caso aqui. É... Tá aqui, peça nova. Esse daqui eu imprimi assim só para vocês terem uma ideia do que que é, que na verdade eu imprimo ela muito maior de uma vez só, só deixa as duas pontas soltas para eu poder encaixar lá no resto do tanque. E aí eu coloco um pininho aqui, que conecta essas duas partes aqui. Aqui eu já tirei a maior parte das sobrinhas, já lixei aqui as peças para tirar todo o resquício do suporte, né? Que estava aqui entre elas. Já passei o araminho, que representa o arame, que eu vou colocar no final da esteira. É... Esse daqui é só um teste para vocês verem. E é isso. É assim que a esteira foi feita. Aqui, ó, um monte de testes preliminares que eu fiz, é... de... soluções, né? Nesse daqui eu tentava fazer um buraquinho com um pininho. E aí depois eu montava, encaixava um no outro e ia montando. Aqui, ó. Só que eu não consegui a precisão necessária para fazer ele ficar realmente maleável como eu precisava. Ele ficou meio durinho ainda. Então, não rolou. Esse aqui é um outro teste, que eu já estava mais próximo da solução final para conseguir. Ó, esse aqui foi um dos primeiros. Você vê como a qualidade do acabamento não é tão bacana. Eu fui mexendo nos parâmetros do software para ele ir mais devagar e... Enfim, eu mexi também no modelo para que os furos ficassem maiores e os pininhos ficassem maiores. Para que a área... Embora a dimensão lateral não tenha mudado, eu coloquei menos detalhes de coisinhas para que eu tivesse uma consistência. Porque com esse teste aqui, cada um saiu de um jeito. Eu não conseguia fazer nunca todos serem impressos com a mesma qualidade. Então, aumentando o... Aumentando o... O tamanho dos detalhes, né? Eu consegui uma consistência maior de... Uma frequência maior de acertos entre as esteiras e... Entre os modos de fazer com que a esteira ficasse mais precisa. E uma outra observação também interessante sobre a impressão 3D é que... É... De acordo com... Como você coloca ela na... A peça na... Na base da impressora para ela ser impressa. Você consegue maior qualidade em uns ângulos do que em outros. Porque... Conforme você põe ela de um jeito, o layer vai ser construído de uma forma diferente. Cada camada vai ser construído de uma forma diferente. Então, eu... Com o tempo eu fui percebendo que era muito mais eficiente... Eu fazer os furos e os pinos, né? Os pinos que tem entre eles. Nesse eixo daqui, no eixo Z da impressora. Era muito melhor do que eu colocar a peça assim... E fazer com que os furos fossem construídos lateralmente. Porque a cola... Ela sai de cima. Ao invés dele fazer uma bolinha para fazer um furo... Ele tinha que fazer um... Se ela fosse colocada assim... Ele tinha que fazer um... Tipo um cano cortado ao meio, né? Ele tinha que colocar um pouquinho de cola aqui... Um pouquinho aqui... E uma linha no meio. Essa linha no meio seria o pininho. Só que a linha no meio, quando é colocada assim... A gravidade fazia com que ele colasse... No caninho que estava embaixo, né? Era tipo um negócio assim que tinha que imprimir. Primir primeiro um lado... Depois o outro... Depois o fiozinho. Só que o fiozinho acabava murchando e colava aqui. Então... Nunca ficava... Muito... É... Soltinho... Esse movimento aqui. Então... Dessa forma, fazendo assim... Eu conseguia fazer... A... Ter mais acerto, né? Um ou outro ficava bem legal e tal... Mas... Eu testava de novo... De outra... Com outro parâmetro... Com o mesmo parâmetro... Só que uma outra vez... Por algum motivo... Não saia... Exatamente igual ao outro e tal... E esse aqui é um teste... Já que eu... Já comecei a tentar pintar e tal... Colocar um sujeirinho... Tá... Bem ruizinho... Tem que... Melhorar bastante ainda aqui... Nessa parte... Mas já é um teste de... Pintura no final... Ele vai ficar maneirão... Metálico e tal... Esse aqui é o software... Que eu uso para fatiar o objeto... Eu já desenhei os objetos no 3D Studio... O outro software 3D... E aí eu exporto do 3D Studio para esse daqui... Que é o Simplify 3D... É um dos muitos que existem... É... E é ele que calcula... A... Como a impressora tem que se mexer... E... Para fazer os objetos que... Que a gente desenhou... Por exemplo... Vou mandar ele calcular aqui... Para vocês... Entenderem um pouco melhor... Ó... Aqui é o cálculo dele... Se eu... Colocar bem pertinho... Ele já me mostra as linhas... Tá vendo? Que a impressora... Que a impressora vai ter que fazer... E aqui ó... É a trajetória da impressora... Ó... Todo o processo... Fica... Já mostrado aqui... A gente já tem uma ideia de como ele vai... Como ela vai desenhar as peças... Olhando bem pertinho... Você sabe perfeitamente como que ela vai se mexer ali... Para desenhar essas peças... Parece uma tomografia, né? Ah... E aqui dá para ver bem... O que eu consegui inventar... Para... Para fazer as dobradiças, né? Como a dobradiça... É uma área muito pequena... Para eu botar um... Suporte... Eu deixei... Todas as... Os... As... O início e fim... Das dobradiças assim... Inclinados... Para que... Ela... Ela se auto sustente, né? Ela vai... A impressora vai imprimindo... Camada por camada... E a camada de baixo... Sustenta de cima... Que sustenta de cima... Que sustenta de cima... Então dessa forma... Eu não preciso do suporte... Que eu preciso aqui... Do outro lado, né? Que tem esse avanço... Como eu expliquei lá no início do vídeo... Esse... Esse espeto aqui, né? Que tem na coisa... Essa... Essa parte cinza... É o suporte que eu tive que fazer... Para que esse espeto fosse... Fosse possível, né? Senão ele ia... Caía, né? Aquele filamento ia cair aqui... Como eu mostrei lá no início do vídeo... E... Dessa forma... Fazendo dessa forma inclinada... Eles chamam de overhang, né? Esse... Essa inclinação é suficiente... Para que a impressora consiga... Para que o... O material... Se auto sustente... Com o layer de baixo... Com a camada de baixo... Com a camada de baixo... E aqui, ó... É a solução toda... O processo todo... Acontecendo... Vai subindo... Aí, ó... A dobradiça é um zig-zag... De trapézios, né? Que faz com que não exista... Nenhum ângulo 90 graus aqui... Tem sempre um ângulo... Próximo de 45... Sei lá... 30... Que é isso aí... E aquela... Aquela auto sustentação... Que eu falei... Acontece... Quando existe alguma coisa... Por exemplo... Aqui no final... Aqui não tem nada, né? E como é que isso daqui é capaz de... De fazer... Sem... Sem que haja suporte aqui embaixo? Nesse caso aqui... Como a impressora... Ela vem... E atravessa... Todo... Faz uma chance de ponte... Que começa aqui... E termina aqui... Aí... Esse fio aqui... Ele fica sustentado... Porque ele tá seguro dos dois lados... No caso da... Dessa... Dessa volta aqui... Se ele já começasse... Assim... Desse lado aqui... Não teria nenhum apoio, né? Aqui embaixo não teria nenhum apoio... Para ele não cair... Então... Diferente daquela outra parte... Que eu acabei de mostrar... Ela... Ela cairia... Essa parte aqui... Não tem problema... Porque ela... Conecta lá do outro lado... E já fica auto sustentado... Olha aqui... Só uma curiosidade... Dos... Dos testes que eu fiz... É... No final... Acabei chegando a essa solução... Como eu mostrei no outro vídeo, né? O motor daqui... E as engrenagens... Que transmitem a força... Para... Essa última engrenagem aqui... Que... Encaixa isso aqui ali, né? E aí... A força é transmitida para cá... Só que... No decorrer do processo... Como eu falei... Eu fui testando de várias formas diferentes... E uma delas foi essa daqui... Eu... Anteriormente eu tinha um motor... Que era mais robusto... Não era um servo modificado... Como eu mostrei... Era uma... Esse motor ele vinha... Encaixava aqui, né? Com um parafusinho... Aí tinha uma coroa aqui... Transmitir a força para cá... E tal... E esse jogo de engrenagens... Fazia uma redução de potência... Que eu poderia ter feito até... Maior ainda... Essa redução... Mais engrenagens e tal... Para ficar mais lento... Mas mesmo assim... Eu não conseguia a precisão que eu precisava... Mas... Já foi um teste... Olha... Isso aqui... Ele encaixava mais ou menos aqui... Assim... Essa peça aqui... Encaixava aqui... E aí... Era uma chance de um eixo cardan... Né? Porque ela... O motor girava aqui... Essas engrenagens... Com essa redução ali... Que a gente não tinha força... Para esse... Essa engrenagem parafuso aqui... Não sei como é que chama... E aí... Essa engrenagem aqui... Tinha um desenho diferente... Que fazia com que... Ao girar esse parafuso... A coisinha ia girando ali... E tal... Mas... Vários problemas... Além do motor ser muito forte... Esse troço girar super rápido... Eu não consegui fazer... Ele acelerar... Gradativamente... Com uma eficiência... Tão grande quanto a do cerro... É... Isso daqui também... Se provou muito falho... Né? Por mais que eu colocasse um... Uma... Uma... Deixasse bem preso aqui... Né? Quer dizer... Preso com folga... Mas bem apoiado... Acabava que... Qualquer... Pressão maior na esteira... O negócio pulava... Né? Essa coisinha pulava... Esse tipo de engrenagem... Não é muito eficiente... Não nessa escala aqui... Né? Eu pelo menos não consegui fazer... Funcionar bem nessa escala... Acho que... Essa solução... Essa solução aqui... Ela não falha com tanta frequência... De... Pular a dente... Né? Então foi bem mais bacana... Mudar tudo... Pra... Essa solução aqui... Que vocês viram... Bom... E aqui eu termino mais um vídeo... Do... Making off... Do... Do tanque... T-Rex... É... Espero que vocês tenham gostado... E... Em breve... Eu coloco mais vídeos aí... Com as próximas etapas... Um abraço... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau... Tchau, tchau...